Falei pessoal, beleza galera? Trazendo hoje pra vocês aqui no canal mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês mais um jogo de terror, dessa vez chamado Spectator, que é um jogo onde nós somos uma espécie de vigia e nós temos que observar câmeras de segurança e reportar anomalias paranormais. É bem parecido com Ion Observation Duty, que eu já trouxe aqui no canal, mas esse daqui tem um diferencial, que são os mapas. Tem mapas de vários jogos de terror clássicos, famosos, que nós conhecemos, tipo The Backrooms, Pizzaria de Five Nights at Freddy's, Fábrica de Pop Playtime, entre outros. E cada um desses mapas tem suas próprias entidades, tem suas próprias características. Por exemplo, na Pizzaria de Five Nights at Freddy's existem animatronics. Cara, isso deixa tudo mais interessante, tá? Eu joguei durante as minhas lives lá no Twitch, com o pessoal do chat, o pessoal me ajudando, foi super divertido. E eu tô trazendo pra vocês aqui no canal o jogo completo, tá? Com seis mapas, do começo ao fim, mas eu vou estar deixando os capítulos aí, linkados na descrição do vídeo, com cada mapa separadinho. Então você pode assistir hoje o primeiro mapa, se você quiser assistir amanhã o segundo mapa, depois o terceiro mapa, assiste na ordem que você quiser. Ou se você quiser assistir tudo de uma vez também, fique à vontade, tá? Vou fazer isso pra ajudar vocês. E é isso, galera. Tenho certeza que vocês vão gostar do vídeo e tal. O jogo foi muito bacana, teve muitos sustis aí durante, né, essas noites aí. Nosso objetivo é ficar vivo ali até seis horas da manhã, então não posso deixar parecer muita anomalia, mas eu não vou dar muito spoiler pra vocês aqui no começo não, tá? Fiquem agora com o Spectator. Espero que vocês gostem e um bom vídeo. Então bora lá, pessoal. 3, 2, 1. Partiu jogar Spectator. Bora lá. Vamos ver se nós conseguimos fazer aí os seis dias de repente, né? Talvez, por que não? Pressione qualquer treca. Ok, e começamos. Tá, mas uma coisa aqui. Eu não sei como joga, mano. Eu achei que seria só nas câmeras só. Mas pelo jeito não, né? Pelo jeito, ó. Dá pra me andar pela casa. Interessante até, né, mano? Tá, guia de anomalias. Dá pra me pegar? Rodar. Colocar de volta. Caramba, mano. Eu achei que eu ia andar só pelas câmeras. Só tô já no meu local de trabalho, mano. Tá. Não dá pra me sair. Tem um pinguinho ali. Tá, use o computador para fazer o seu trabalho. 2, 3. Reporte qualquer coisa suspeita para a segurança. Tem que comer também, mano. Ok. Isso aqui não é um computador, né, mano? Isso daqui é um... Uma televisão de tubo? Parece, né? Parece, né, mano? Tá. Level 0. Reportar todas as anomalias. Tempo 6 minutos. Ou será que é até 6 horas, né? Não sei. Tá. Tá. Aqui nós temos anomalia de quadros. Anomalia de sangue. Anomalia de porta abrindo e fechando. Anomalia de luz. Objeto extra, né? Quando aparece o objeto duplicado. Objeto com tamanho diferente. Outra anomalia. Mal funcionamento da câmera. Objeto desaparecendo. E objeto se movimentando, tá? Vocês têm que me ajudar, tá, galera? Igual quando a gente jogou Observation Dury aqui. Vocês me ajudaram. Falaram, não, aquele lado está diferente lá. Aquilo lado está diferente. Conto que eu ajude vocês aí. Quem for observador no chat aí vai me ajudando, tá? Bom, vamos lá. Quem que é aquele cara lá? Sou eu? Acho que não, né? Um cara sentado lá, mano. É o quê? Nas back rooms? Tá aí a câmera. Como é que eu mudo? Ah, pro lado. Ok. Tá. Aqui nesse primeiro momento, ó. Eu vou ter que observar. Eu acho que não vai mudar nada, tá? O tempo está em cima aí. Eu vou ficar 6 minutos aqui observando. Vou dar uma olhada aqui nas câmeras. Isso daqui com certeza vai mudar. Tá. Ok. Mano, é... Meu negócio. É muita coisa pra observar, hein, velho. Será que eu vou conseguir gravar? Tá. São quantas câmeras, ó? 2, 3, 4, 5, 6. 6 câmeras nas back rooms pra gente poder observar, gente. E aí? Já virou alguma coisa diferente aí? Ó, desenho, sangue. Porta abrindo e fechando. Anomalia leve. Objeto extra. Ok. Desaparecimento. Movimento. Ainda não vi nada, não. Vocês já viram alguma coisa? Já mudou alguma coisa aqui? Não, né? Presta bem atenção aí. Essa primeira noite de trabalho nas back rooms. Um lugar um pouquinho suspeito, né, mano? Opa, esse balde aqui não tava aqui não, hein? Eu acho que esse balde não estava ali, hein? Vou reportar. Vamos ver se esse balde tava aqui. Se o balde sumir não tava aqui não. Não, tava aqui. Nenhuma linha desse tipo neste quarto. Então, estou sonhando, né? Essa porta aqui... Tava aberta? Vou reportar. Não sei se tava aberta. Léo, a cadeira do computador acabou de se mexer um pouco. Boa noite. Qual cadeira? De qual computador? De qual computador? Aqui tem a panela, os pratos, três xícaras. Opa, aqui é anomalia de câmera, hein? Anomalia de câmera que essa câmera aqui não tava assim não, mano. Ó, mau funcionamento de câmera. Essa câmera aqui não estava ruim. Aqui tem umas frequências aqui, ó, tá vendo? Ficou oscilando. Anomalia corrigida, ok. Essa câmera aqui já tava ruim desde o começo, né? Então... Aquele mesmo sistema, né, pessoal? Acho que isso daqui é o quê? É uma anomalia que eu encontrei? Acho que é, né? Ok. Opa! Ah, tá. Porque deu um minuto, né? Esse negócio tava aqui não, hein, mano? Esse extintor de incêndio não tava aqui não. O armário daquele quarto tava aberto? Qual quarto? Não, não tem anomalia. Opa! Anomalia de câmera, ó. Anomalia de câmera é GG, né, mano? Ai, meu Deus, calma. Aqui tem um balde. Poxa, nenhuma anomalia desse jeito, gente? Mas essa câmera não tava assim, não, né? Não posso falar, então, movimento, talvez? Não, não se mexeu nada aqui, né? Ok. Bom, por enquanto, pessoal... Meu Deus do céu, essa onda aqui tá aumentando muito essa frequência, hein? Eu acho que tá tendo muito mais anomalia do que eu tô vendo, hein? Não. Opa! Aqui tem alguma anomalia, hein? Outro. Aqui não tava aberto? Ou não? Tô sonhando. Não. Gente, eu tô sonhando, mano. Léo, aquele cara tava com a maleta antes? Tava? O quarto escuro, Léo, o armário. O que que tem? O que que tem, gente? Eu não vou chegar até o final, né? Esse relógio tava aqui, velho. Cara, é da hora desses jogos. O que que tem nesse quarto? O armário tava aberto. Não tem armário... Tava aberto? Não sei, mano. Fechou a porta. Você acha de algum armário aqui? Não reparei. Mas eu acho que tá tendo muita atividade. Olha! Tinha alguma coisa aqui mesmo. É. Cara, essa câmera aqui tá com mal funcionamento, velho. Porta ali tá fechada também. Porta tava aberta, mano. Aumentou o relógio? Olha lá, a porta tava aberta. Não falei... Aumentou o relógio, cara? Esse relógio aqui? Você acha? Redimensionamento. Vamos ver. O intuito aqui é chegar até 6 horas da manhã sem deixar passar muitas anomalias. Porque se juntar muitas anomalias, eu morro, né? Não sei como que eu vou morrer. Ainda não vi nenhuma criatura. Não sei se é porque esse daqui é o primeiro mapa, né? Não tô vendo nenhum monstro. Ok, gente. Ok. Corrigimos 4 já. 4 anomalias, hein? 2 horas da manhã já. Tamo indo até que bem, tá? Desapareceu algum potinho aqui? Não sei, velho. Desaparecimento. Vai, não sei. Não, nenhuma anomalia é assim, não. Aqui desapareceu. Mudou de lugar. O objeto mudou de lugar. Movimento. A caneca tava do lado de cá. Tá fácil? Se você jogou um parecido, joguei. Joguei há muito tempo atrás o Observation Duty. Mas era tudo preto e branco, né? Esse aqui é colorido. E esse aqui envolve os monstros que a gente já conhece. Gente, não mexeu aqui? Não tá diferente? Será que é objeto extra? Movimento não foi. Foi o quê, então? Desapareceu. Panela sumiu? Ah, é. Tinha uma panela aqui mesmo. Muitas anomalias danificaram o seu sistema. Mas você perdeu. Você encontrou quatro anomalias. Ah, mano. Até que foi fácil esse mapinha aqui, né? Não teve... Foi fácil não. Foi tranquilo. Não teve monstro, pelo menos, né? Perdi, ó. Vamos de novo, gente. Vamos de novo, tá? Bem, gente. Pra desbloquear os outros, eu vou ter que passar primeiro por esse, tá? Eu acho que esse daqui tá tranquilo assim, porque... É o primeiro, né? Eu acho que nos próximos começam a ficar pior. Caraca, mano. Não aguenta a roupa, velho. Acho que aqui é meu local de trabalho, né? Ele não fala que eu tenho que comer? Toma. Será que isso é uma coisa que eu esqueci de fazer? Comer? Não sei. Bom, vamos lá. Gente, vamos observar tudo, hein? Vamos observar tudo agora, hein? A gente tem que passar, mano. É essa panela aqui que tinha desaparecido, ó. No começo é sempre mais tranquilo, né? Eu só morri aqui mesmo porque juntou, ó. O relógio tinha aumentado mesmo. Só juntou muita anomalia, entendeu? Porque... Eu lembro que no I Am Observation Duty também era assim também. No começo era bem tranquilo. E depois que o fome ia passando as noites ia ficando bem mais sinistro, né? Ia aparecendo as criaturas e tal. Isso aqui é o começo, né? Imagina se já estivesse aparecendo o monstro aqui agora. A sala aumentou. Aqui? É mesmo, aumentou. Caramba, mano. Nossa, as anomalias aqui já começam. a aparecer do nada, né, mano? Do começo já começa a aparecer, já. Não, não aumentou, não, ó. Por que que tem alguma coisa aqui de diferente? Outro. Foi esse cara que mexeu de lugar, não? Do quarto escuro. Essa aqui tá a mesma, mano? Podia jurar que tinha mudado, mano. Tá, mas deve ter algumas coisas que sempre mudam, né? Essas garrafas é desse tamanho aqui mesmo, mano? Não sei se é, né? Garrafão, né, velho? Tem que sair chutando, né? Opa! Aqui é o que que eu ponho? O que que eu ponho aqui? Monitor desenho. Me. Me já tá me lembrando do Golden Freddy, né, mano? It's me. Só vocês pra perceberem. Tô percebendo é nada. É, Gordinho Gostoso. A gente vai ficando com a idade mais avançada. A gente não começa a não perceber, não. Também não tô percebendo muita coisa, mano. Só os mais novos que percebem, ó. Aqui, ó. No quadro aqui. Aqui, o que que eu ponho aqui, ó? Desenho. Desenho, vai. Quarto do balde, dá pra ver a porta agora. É o armário agora, não é verdade. Tá. Tem algumas anomalias que são claras, né? Idade avançada, eu só tenho 21 anos. Então, Gordinho, você tem que começar a ver isso daí, né, cara? 21 anos, você não conseguiu ver. Você tem que começar a ver isso daí, cara. Opa, sanguezinho ali, ó. Acho que agora a gente vai passar, hein? sanguezinho. Apareceu no monitor dele também, ó. Manitimari, tô bem. Boa. Oi, sanguezinho. Ok. Três anomalias que eu identifiquei, gente. Vê aí se vocês veem mais alguma. Tinha papéis amarelos aí antes? Aonde? Aqui? Aonde você tá falando? Não sei onde você tá falando. Esse jogo aqui é o tipo de jogo que eu jogo com chat, mano. Esse daqui é o tipo de jogo que eu jogo com chat, tá? Porque eu dependo muito de vocês observarem as coisas pra me ajudar, mano. Luz no chão. Eu acho que essas ondas que tem aqui, quanto mais elas estiverem oscilando, eu acho que as anomalias estão ficando mais fortes, entendeu? Então a gente tem que manter essas ondas aqui desse jeito ali, ó. Opa! Bom funcionamento da câmera na hora, hein? Olha lá, como é que já fica assim já, tá vendo? Chat pode virar detetive. Minha memória é muito ruim. É, Vick, sua memória tá igual a minha. Minha memória também é péssima. Nessa sala, aí tinha luz, cara. Tinha luz lá. Cara, o Sismic aqui tem um objeto... Esse Sismic aqui... Não sei se esses pacotes estavam aqui. Não custa nada tentar, né, mano? Eu lembro quando eu joguei o Observation Dury, eu também ficava chutando algumas coisas, né, mano? Essa luz aqui se mexeu? Não sei. Movimento? Talvez, não sei. Caixa de cima do armário sumiu. Qual sala? Qual sala? que é isso? O que é que eu faço? Outro. Gente, o que é que é isso aqui? Ok. Reboot. Reboot. Gente, apareceu um cara pelado na minha frente, mano. O que é que é isso? Tá, mas a anomalia tá tranquila, né? Ó, rebotei. Caraca, mano, desligaram o meu sistema aqui de câmeras. A sala das panelas, onde tem um homem parado aqui, sumiu uma caixa aqui. Desaparecimento, você acha? Tinha outra caixa aqui? Não lembro. Eita, Léo, Family Flamengo, cuidado. Olha, tinha mesmo. Caraca, mano, é lendário, tá? Ó, gostei. Já viram ali que tinha uma caixa ali que sumiu aí, ó. Isso aí, mano. Seria de mim sem o chat pra observar, não é mesmo? Identificando sete anomalias. Chat. Isso aí, galera. Mais cabeças observam melhor do que uma, né? Pô, não deu nem duas horas ainda, velho. Opa, duas horas, hein? Só porque eu falei. Gente, vai observando aí, hein? Ó, tá tranquilo de anomalia, tá tranquilo. Enquanto um dia tá assim, tá tranquilo. Mas, não é porque tá tranquilo que a gente não vai ficar esperto, não é mesmo? É, ó, a luz da sala das panelas tá piscando. Olha isso! Meu Deus, é que esse bicho da backroom, mano, olha lá! Nossa! Meu Deus, toda hora que aparece uma criatura, velho, eles desligam o sistema, mano. É aqueles, aqueles bichos da backrooms, velho. A luz aqui tá piscando, vocês acham? Vou colocar aqui o outro, então, vai. Qual o nome desse bicho? Eu não sei, mano, não faço ideia. Esse aqui é um daqueles bichos da backrooms, mano. Anomalia leve, vai, eu vou colocar anomalia leve, vamos ver se tem alguma anomalia aqui, vai. Léo, tô tentando decorar o que aqui tem em cada quarto. É isso, meu querido, sangue. A atenção é essa. A gente só não pode deixar aquela ondinha ali em cima oscilando demais, entendeu? Enquanto a ondinha estiver tranquila, tá de boa. Pô, mas a hora demora pra passar, hein, velho. Caraca, mano, será que isso daqui é os minutos normais? Tipo, não é não, né? Acho que não. Será que é tipo os minutos normais? São seis minutos que eu tenho que sobreviver até seis horas da manhã? Não sei, mano. objeto extra, não sei. Léo, estou ajudando. Todo mundo tá ajudando, ué. Opa, o balde mexeu de lugar, o balde mexeu de lugar, esse balde tava aqui, tá? Esse balde tava aqui, ó. O Léo não vê a luz, mano, eu vi a luz, cara, só que eu coloquei lá e não aconteceu nada, mano. Eu sei qual luz vocês estão falando, essa luz aqui, ó. vocês acham que ela tá piscando, mas eu acho que é assim mesmo, mano. Qual que é anomalia leve? Eu coloquei que, é, não tem ali, né, anomalia de luz, né, mano? Ó! Oxi, não era assim, não? Ok, olha o chat me salvando, mano. Caraca, o chat tá mandando, hein, mano? Viu, Léo? O chat tá espé, é o chat, aí, viu? Como é que o chat faz toda a diferença, mano? É isso que eu falo, mano, o que seria de mim sem o chat? Run? Run comigo mesmo, querido, é sangue? Run comigo mesmo. Volta na primeira sala, Léo. Calma, deixa eu apagar esse sangue aqui da parede. Aqui? O que que tem aqui? O Waldio mudou de lugar de novo? Mentira, mudou? Mudou? Mudou não. Três horas, gente, três horas. Você acha que tem alguma coisa errada aqui? Colocar no amalelé, vai. Preto e branco perto da cadeira. Como assim? Não entendi. Preto e branco perto da... Opa, sanguezinho aqui. Sanguezinho ali. Boa, no malha corrigida. Ok. E aí, chat, mais o que? Nossa, mas essa hora demora pra passar pra caramba, hein, velho? Esse cara nas backrooms tá trabalhando de boa, mano. Tem sangue aqui, hein? Como se nada estivesse acontecendo. Tem sangue aqui, não tem? Impressão minha. Parece que tem. Não, tem não. Não, Maria Leve, vai. Parece que tem o quê? Uma caixa perto da cadeira na sala que o cara tá no computador. Dá uma olhada lá. opa. Objeto extra, talvez. Talvez, né, mano? Eu tinha essas caixas todas aqui, não me lembro. Essa garrafa tava aqui. Ah, movimento, talvez. O cara tá sujo. É, ele tá sujo, né, mano? Opa, do nada brotou uma janela. Ok. Tá certo que aqui é backrooms, né, meu querido? Mas, né? Esse cara tá spawnando janela agora. Não. O que que eu ponho? Anomalia leve. Gente, o que que eu ponho? Outro. O que que eu ponho? Apareceu uma janela aqui, ó. Não sei o que que eu ponho pra essa anomalia. Outro não é. Gente, o que que eu ponho? Objeto extra, objeto extra. Meu Deus, tá aumentando, hein, tá aumentando. Foi, objeto extra. Pode demorar não, velho. Não pode demorar. Caraca, já foram 16 anomalias, hein, vai dar 4 horas, chat. Vai dar 4 horas, vai dar 4 horas, chatzinho. Bora. cara de amarelo, tá sujo. Cara, mas o que que eu posso fazer pra roupa dele, né? O que que eu ponho aqui pra roupa dele? Outro? Talvez? Não sei, mano. Acho que é só a roupa dele suja mesmo, né? Deve ser que esse cara pôr que não lava o uniforme da empresa, né, mano? Acontece, né, galera? Porta aberta? Porta aberta aonde? Gente, tá aumentando. Gente, me ajuda. Sumiu, sumiu, desaparecimento. Meu Deus, meu Deus. Desapareceu a panela. Me ajuda, gente. Objeto extra na sala do caramelo. Não, aqui é desaparecimento. Boa. Objeto extra aonde? Aqui? O que que vocês acham que tem extra aqui? Meu Deus, tem muita anomalia, ó. Não, não tem anomalia lá disso não, gente. Me ajuda, galera, por favor. as caixas, Léo. O que que tem? Caixa aqui? Mexeu, mexeu. Mexeu. As caixas, Léo. O balde sumiu. Objeto extra na sala das caixas, gente. Me ajuda, por favor. Tá aumentando a onda. O que que tem de extra aqui, velho? O que que tem? Não sei, mano. O monitor ficou preto. Monitor, vai, 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 let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Foi, corrigi. Corrigi. Monitor ficou preto também, monitor. Nossa, é duas aqui então, não tinha visto. Ah é, tinha desaparecido o kit médico, viu? Viu? Uau, tá dificultando, tá dificultando. E olha que esse é o primeiro, hein, mano? Esse é o primeiro e já tá dificultando assim. Isso aqui já tinha três, não lembro. Objeto extra que vai só pra, só pra desencargo de consciência, né, mano? Não. Cara, é muito difícil você gravar tudo, tá ligado? Gente, tem muita coisa acontecendo. Tá aumentando a onda, ó. O que que foi, gente? Me ajuda. a mala do cara sumiu. Qual cara? Qual cara? Qual cara? Não sumiu não. O balde sumiu. Não, o balde tá aqui. Gente, me ajuda. Ah, eu vou morrer. Gente, me ajuda. Eu tenho armário extra. Sangue, 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 sangue. Objeto extra na primeira sala. Tem. O balde não era do lado do cara, não. Objeto extra aqui. Aqui. O que que tem de extra aqui? Não sei. Portas abertas. Aonde? Tem portas abertas. Aonde, chat? Apareceu uma mesa na sala com duas panelas. Aonde tem mesa aqui, mano? Aonde tem mesa? Não sei o que vocês estão falando. A sala vermelha. 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 A sala que tem uma lâmpada. Não tem nada extra aqui, mano. Não estou conseguindo ver nada. Ah, mano, vou morrer, chat. Sangue, sangue aqui, sangue aqui, sangue aqui. Sala vermelha tem porta aberta. Não, eu sei que a porta está aberta. A porta fica aberta mesmo. Gente, está tão pertinho do final. Gente, me ajuda, please. Please, anomalia leve. Vai, anomalia leve. Não sei. A porta da sala vermelha, ela está aberta. Ela fica aberta, não fica? Está aberta, mano. Opa, opa, opa. Desenho aqui na parede. Let's go, let's go, let's go, let's go. Gente, a porta da sala vermelha fica aberta. Vocês não estão entendendo. Essa porta aqui está aberta desde o começo. a cadeira mexeu na sala vermelha. Gente, estamos quase, 535, 535, vamos. Vamos, galera, vamos. A luz amarela, volta, a luz amarela. Como assim, a luz amarela, mano? Essa luz aqui, mexeu. O negócio estava claro. Sala das caixas, o que é que tem? Fala, gente, fala. Apagada, ai meu Deus, o chat vai me matar, mano. Chat, por favor, chat, me ajuda. Essa porta, essa porta é extra, essa porta é extra. Vai, 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 vai. Outro, outro, outro. Ai, objeto extra, burro, 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 por favor, por favor, por favor, por favor. Cadê, cadê, cadê? Objeto extra. Objeto extra, objeto extra, objeto extra. Vai, please, 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 please. Boa. Boa. Aqui, abriu, 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 abertura, fechamento, aberta a gaveta ali, ó. Seu turno terminou, você ganhou, você encontrou 24 anomalias, é isso chat, vamos é isso, mano tá lá, velho tá lá, mano primeiro turno nas backrooms vencido, mano vamos ver agora onde que vai ser nosso próximo turno, ó sistema de transmissão olha só, mano, vai mudando a minha casa, que loucura ou será que eu tô vindo trabalhar em outros locais será que é isso, mano será que eu tô vindo trabalhar em outros locais tipo lá, eu tava trabalhando lá aquele lá era o meu quarto, naquele local agora eu vim trabalhar em outro lugar, mano não sei será que eu tenho que comer? tem louça pra lavar, né, velho tudo diferente, velho almôndega caraca, mano, essa aqui dá boa, hein ó almôndegazinha dá boa, hein, mano caraca, mano nossa, deve tá frio tô comi que nojo tô comi, galera aquela almôndega lá, velho tá, aviso sala de relatório por favor, use fone para reportar alguma coisa suspeita diretamente para segurança, tá tem um papel aqui dá uma olhada mesma coisa aquela hora, né fiz o computador para fazer seu trabalho coma, reporte tudo beleza, dá uma olhada o que tem pra cá ou eu tô na mesma casa daquela hora não sei, velho não dá pra entrar ah, é a mesma casa, ó é a mesma casa, velho só que eu saí pra comer mas por que que eu moro num lugar que... por que que a minha casa é tipo um bunker, velho what? caraca, eu acho que esse jogo aqui vai ter algum plot twist no final, hein, velho acho que tem alguma coisa por trás disso daí, hein ok, vamos lá mais um dia, né ó, agora é outro lugar bora lá agora é de Jéssica noite, casa ucraniana ok, tá, vamos lá olha só onde estou agora? Que lugar seria esse? Hum, hospital? Não, é um hospital, olha só, agora é um hospital, gente, um hospital sinistro, hein? Essa enfermeira ali. Bom, de primeira é difícil passar, gente, vamos lá, me ajuda aí, tá observando tudo aí. Esse banheiro aqui, e aí, já virou alguma coisa? Eu não vi nada, mano. Cara, cada vez tem mais objeto, velho, fica mais difícil pra você gravar o que que tá acontecendo, entendeu? Faltando, acho que desapareceu alguma coisa aqui, hein, mano, será? De uma mesa aqui, uma cama, não sei. Essa porta tava aqui, não sei. Comecei a chutar aqui essas anomalias aqui, gente. Gente, aí, observando aí, aquela cadeira caiu no refeitório. Caiu a cadeira aqui? A gente pode colocar o quê? Movimento ou outro, né? Por onde, Juliana? Essa porta aqui tava aberta? Não sei. Bom, por enquanto a anomalia tá leve, né? Ó, tá leve. Ok. Ok, não tinha uma coisa aqui nessa planta? Ou estou maluco? Tinha folhas nessa planta? Ou estou maluco? Não tinha? Não, anomalia leve. Não sei, achei aquela planta lá estranha, o que que vocês acham? Cara, esse enfermeiro aqui vai fazer alguma coisa a qualquer hora, hein? Gente, o que aconteceu com a planta, mano? Já tá aumentando a anomalia já, o que que eu ponho na planta? Caiu as folhas, eu acho. A planta caiu as folhas, tá? Coloquei outro, então, vai. Então, lá foi. Quando eu não sei o que que é, né? É isso mesmo, ó. Sabia, velho. Aqui, acho que se mexeu uma cadeira, né, mano? Vou sempre achar que a cadeira se mexeu. Opa, que respiração é essa? Olha, que respiração é essa? Anomalia leve aqui, né? Respiração mais grossa, velho. A foto mudou? Qual foto? Qual foto? Aquele prato do refeitório tava quebrado? Esse daqui? Não sei, querido. O bom é que você pode reportar anomalia e mudar a câmera, gente. Tá aumentando, hein? Tá aumentando as anomalias. Essas cadeiras estavam viradas pra cá? Não, estavam viradas pra lá. Poxi. As cadeiras estão viradas pra mim agora, sem casa, estavam viradas pra lá. Valei? E mais o que, gente? E também acho que essas cadeiras mexeram, hein? Duas cadeiras viradas pra mim aqui. Meio estranho. Tá, ali eu tenho um quadro que mudou na sala de aula. Sala de aula. O que seria a sala de aula pra você aqui? Refeitório? A janela do refeitório tá aberta. Ah, é. A janela do refeitório tá aberta. Caramba, mano. Meu chat é brabo demais, velho. Não dá, mano. Meu chat é brabo demais, velho. Aí, ó. A mesa caiu. Qual mesa? Qual mesa, você diz? Aqui? Porque movimento, então. Mudou alguma coisa? Objeto isto? De repente? Essa caixa estava aqui? Não lembro. Como todo cara, é a sala dele mesmo, né? Ok. Quadro aqui mudou, hein? Quadro aqui mudou, hein? Esse quadro aqui mudou, ó. Ah, falei? Ah, o aparelho do seu quarto era assim? Não, dentro do meu quarto, não. Vocês acham que mudou alguma coisa? Outro? Cara, às vezes você foca tanto nas coisas pequenas, que você não percebe que mudou de grande, né? Mudou alguma coisa aqui, não sei o quê. Opa, esses bichinhos aqui no chão aqui. Esse formiguinho aqui no chão aqui não tinha não, hein? O quadro do quadro do saldo da enfermaria mudou. Mudou, Celine? Mudou? Mudou de tamanho, né? Cadê? Mudou de tamanho, eu acho, né? Esse aqui acho que era do mesmo tamanho daquele aí. Mudou um pouquinho só, mas você viu como é que faz diferença? Não. Não. Mano, gente, então o quê? Monitor desenho? Talvez seja, né? Não. Não, jurava que tinha mudado também esses quadros aqui, ó. Meio estranho, tava assim. Já? Não sei. Léo, a estante tá quebrada. É, mas já tava, já, né, mano? É, esses dias choveu forte na minha cidade, um tijolo se suspendeu do sótão, cara, na área de serviço do chão. O que é isso do chão? Chuva é ruinzão, né, velho? E aí, pessoal? O quadro tá diferente? Qual quadro, cara? Opa, sanguezinho ali na entrada, né? Com certeza alguém cortou o pezinho. O quadro tá diferente. Qual quadro, gente? Vocês tem que falar qual quadro. Tipo, quadro do teatro. É, tem uma marca de sangue aqui, ó. Mão com sangue em todas as mesmas. O quadro, o quadro da sala do teatro. O quadro do refeitório. Tamo junto do cano. Tamo junto demais, meu querido. Prazer todo meu, fera. Tem um objeto extra aqui. Essa cadeira tava aqui? Não me lembro. O que é isso? O que aconteceu aqui? Mal funcionamento da câmera? Eu não vi. Aconteceu alguma coisa ali que eu não percebi. Essa panela tava aqui? Não lembro. Gente, tá tendo muita... Opa, luz acesa. Luz acesa aqui. Vamos, 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 vamos. Cor de boa. Ó, luz acesa. O que que eu ponho? Ahn, outro, vai, outro. Ai, meu Deus, não é isso? É o que então, gente? Anomalia leve. Não, luz acesa aqui que não tava, ó. Copo sumiu. Do quarto. Copo. Aqui, ah é, tinha um bule aqui, né, mano? Tinha um bule aqui em cima aqui, ó. Vocês tem que ficar de olho aqui em cima, ó. Nesse ponto aqui, dessas ondas aqui. É isso que indica que tem muita anomalia ou não, entendeu? Quanto mais aquilo daí estiver oscilando, mais tem alguma coisa errada que a gente não tá vendo, entendeu? Enquanto isso daqui estiver assim, estiver bem fraquinho, tá de boa. Opa, corrigi alguma coisa lá que eu nem vi, velho. Só chutei algumas coisas que eu tô chutando. Coloquei objeto extra em algum lugar aqui. Ah, não, coloquei desaparecimento. Esse extintor tinha desaparecido. Sabe que tava faltando alguma coisa lá, né, mano? Movimento. Cara, é muito fácil as cadeiras se mexerem. Muito fácil as cadeiras se mexerem, velho. Léo, os desenhos no banheiro. Isso aqui mudou? Mudou? Não vi, não. A estante de livro do quarto tá quebrado. É, tava quebrada mesmo. Era quebrada desde o começo. Opa, cadê a enfermeira? Cadê a enfermeira? A porta aqui aberta também. Olha só. Pequeno detalhe, né, mano? Enfermeira e porta aberta. Duas coisas aqui, ó. Ou se essa enfermeira volta com a cara assim na tela assim, eu já caí pra trás já, hein, mano? Opa, mas aí seguido, sanguezinho. GG demais, né, mano? Ela foi soltar um barro. Mano, olha essa coisa que o chat viaja, mano. O chat viaja demais, né, mano? Um outro ali só pra garantir essa porta aqui que tava aberta. Não tenho certeza. Parece que aquela porta lá do banheiro tava maior, hein? Isso aqui acho que se mexeu, hein, mano? Mento, vai. Não sei, alguma coisa que se mexeu. Não sei o quê. E aí, gente? E aí, gente? Jato extra aqui, talvez? Não sei. E aí? Opa, anormalia na câmera. Perfeito. Quatro horas, chat. Tamo indo bem demais, hein, chat. Caramba, mano. Pô, eu com vocês eu vou bem demais, mano. Vocês não podem parar de me ajudar, não, chat. Alguma coisa aqui tá diferente? Não sei. E aí? Opa, opa, opa. Portinha abrindo aqui na minha cara. Em my face. Portinha aqui abrindo em my face. Tranquilo, tá suave. Numa liga corrigida. Quadro tá menor na sala da enfermeira. É, cara, eu achei isso também. Só que... Tá menor, mano? Opa, mal funcionamento da câmera. Tá menor? Vou aparecer alguma coisa aqui agora. Essa câmera aqui mexeu, hein, mano? Olha! Não é que deu certo, Edinaldo? Pô, Edinaldo fazendo a boa aí. Edinaldo salvando a play. Deixa eu ver se tava... Alguma coisa... Alguma coisa aconteceu aqui, né? Ok. Gente, tá aumentando, hein. Tem coisa errada aqui, hein. Cadê? Já tu extra, vai. Aqui sumiu um banco? Não sei. Sumiu um banco aqui? Não sei, não tenho certeza. Opa! Isso aqui se mexeu. Isso aqui se mexeu. Movimento. Os armários lá atrás, eu acho, se mexeram. É mesmo, isso aqui tá bem perto da porta, né, velho? Caraca, ele é perto da porta assim mesmo, mano? Acho que não, hein. E aí, gente? E aí, guys? E aí, guys? Caraca, quase dá a entrada do negócio. Objeto extra, talvez. Talvez, né, mano? E aí, pessoal? Objeto extra no refeitório aqui? O que é que tem extra aqui? Não sei. Eles falaram, coloquei. Vamos, galera. Tá tão perto, galera. Vamos, confio. Confio em vocês, hein, chat. Me ajuda. Please, chat. Tô ouvindo os barulhos estranhos lá no banheiro, mano. Vou colocar outro aqui, só pra garantir, vai. Opa! 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 Alguma coisa aqui aconteceu, hein. Dá uma liga de câmera, vai. O que aconteceu aqui? Não sei. O que aconteceu aqui? E aí, gente? Mexeu alguma coisa ou outra? Vai. As cadeiras do refeitório. Cadeira. Tá errado? Chat, me ajuda, chat. Gente. Tá subindo, Léo. Eu sei que tá subindo. Vocês não me ajudam, mano. Essa luz tava cesa. Essa luz tava cesa. É o quê? O que que eu ponho? O que que eu ponho? O que que eu ponho? Outro. 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 Anomalia leve. Podia ser anomalia leve, né, mano? Papéis na mesa do teatro. Meu Deus. Anomalia leve, vai. Sumiu. Sumiu o papel daqui. Pô, corrigi uma. Ai, meu Deus do céu. Tenho que corrigir, mano. Sumiu o papel daqui. Sumiu. Opa, sumiu. Nossa, o chat me salvou. Agora é demais, hein, mano. Ai, meu Deus. Opa, tá chovendo sangue no refeitório. Olha só que legal. Que diferenciado. Léo, sumiu o negócio em cima da janela do quarto do homem. O quê? O quê que sumiu? Não sei. Você falou que sumiu, eu vou colocar, né? Tinha alguma coisa aqui? A maca da enfermaria virou. Virou não, tava assim já. Mas vou colocar só pro desencargo de consciência, né, mano? Gente, vamos. Let's go. Let's go, guys. Let's go. Reportar alguma coisa. Ai, ganhamos. Ganhamos. Ganhamos, família. 59. Tá lá, moleque. É isso. Seu turno terminou. Você ganhou. Você encontrou 22 anomalinhas. Ai, mano. Tenham 100, velho. E o medo de morrer? O medo de morrer no finalzinho. Bora. Bora. Ok. E daí eu acordo em outro lugar, né? Ok. Olha só, tem que comer de novo, né? Tá, já lavei as louças. Vocês estão prestando atenção que enquanto eu tô lá trabalhando, tá acontecendo aquelas paradas lá nas câmeras, a casa também está mudando, né? Tipo, ele arrumou a casa, tá arrumado, os louvos estão lavados. Tem a comidinha, agora tem que comer, né? Mas por que tem formiga ali, mano? Comi. Hum, que delícia. A amandegazinha de ontem. Amandegazinha de três dias atrás. Quem nunca, né, galera? Quem nunca comeu aquela... Aquela amandegazinha que tava guardado três semanas na geladeira, né, mano? Tá na geladeira, tá bom, né, velho? É como se... Não, tá até pra me sentar, ó. Tá na geladeira, tá bom, né, chat? Fala sério. Por três semanas, tá na geladeira, tá conservado, né, mano? Não tem nada pra gente se preocupar. Não pode já tá fora da geladeira. Minha mãe sempre falava, né, mano? 5 e 35. Será que é da manhã? Não sei. Dá pra me sentar aqui, pra me tomar um cafezinho? Não sei porque que eu tô preso nessa casa, mas ok, né? Ah, eu comi, né, mano? Comi. E bem estranho isso, né, mano? Super saudável, não é, mano? Lógico, né? Tá na geladeira, tá bom, não é? Fala a verdade. Pô, tá na geladeira, tá GG demais, né, mano? Salve Samuca. Samucão tá aí, gente? Nem vi. Salve Samuca. Salve Niel. Maldável, né, mano? Bora mais um. Bora. Floresta. Repórter das Anomalias. Agora numa floresta. Salve Samuca. Efeitório ficou no modo Nightman, você viu, cara? Olha só. Agora numa floresta, né? Ok. Ok. Crianças desaparecidas. Por que que sempre desaparece crianças na floresta, né, mano? Meu Deus. A Slenderman agora? Vai aparecer o Slenderman aqui? Aparecendo, né, velho? Gente, vamos lá. Na floresta não deve ser muito difícil, né, velho? Vamos lá, chat. Conto com vocês, hein? Se mudar uma árvore, ferrou. É verdade. Não, aí também acho que não vai acontecer não, né, mano? Tá, então nós temos um cemitério. Temos aqui... Não sei o que é isso aqui. Container. Uma janela, né? Que é uma janela. A visão de uma janela. Uns carros parados. Ó, tem uma roda aqui. E um... Eu esqueci o nome disso daqui. Estufa? Não sei. Estufa não é, né? Porque as árvores estão todas mortas, né, mano? Será que é uma estufa? Não sei, velho. As árvores estão todas mortas. Ó, aqui como é que a ondinha... Tá tranquila, tá vendo? Tá vendo como é que a ondinha... Opa, o objeto é isso aqui. Tava aqui, não sei. Tá vendo como é que as ondinhas estão tranquila? Quando começa a ficar oscilando muito... Aqui só tem três árvores, né, mano? Vou chutando aqui algumas coisas. Esse carro aqui andou, hein? Ou mexeu. Alguma coisa diferente desses carros aqui, ó. Ah, movimento. Se não for um movimento... Não sei. Tem uma pá aqui no chão. Caraca, mano. O que aconteceu com esses carros aqui, gente? Outro. Meu Deus, tá aumentando as coisas aqui, gente. Sumiu. Sumiu vela. Sumiu vela. Não sei. Caraca, já tá acontecendo as atividades. Eu não tô vendo, mano. E aí, gente? Caraca, o mapa da floresta... Opa! Opa! Anomalia na câmera. Meu Deus, o Slender é o Slender mesmo, ó lá! Olha só, velho! Toda vez que tem uma criatura, rebuta a parada, mano. Era ele que tava dando interferência, cara? Ou era a câmera? Eu não sei agora, velho. Toda vez que tem uma criatura, é... Rebuta a parada, tá ligado? Caraca, o Slender vem lá no meio da floresta, mano. Só pegando essa criancinha, velho. Aqui vocês falaram o quê? Nessa câmera aqui, o quê? Alguém falou alguma coisa aqui, ó. Banco perto do carro. 516 parou de fazer games? Cara, eu não sei, mano. Acho que não, cara. Deve estar trabalhando num projeto maior, né? E aí, gente? O que vocês viram aqui? Banco perto do carro. Banco perto do carro. Esse banco tava aqui, não? É extra? Não sei. Tem um carro aqui também, ó. A gente tá chutando algumas coisas aqui, né? A gente não pode ficar sem reportar nada, né, mano? Essa pá aqui tá se mexendo, tá não? Ela não tava mais lá pra trás? Com a impressão minha. Opa, sanguezinho aqui. Não tinha esse sangue aqui. Cara, o que me preocupa é quando começa a oscilar muito ali, entendeu? Enquanto tá tranquilo assim, ó. Dá pra gente poder olhar direitinho, ver o que que tá faltando. Agora, quando começa a oscilar muito, aí é preocupante, entendeu? Vocês veem alguma coisa? Vocês me falam, tá, pessoal? Barril que parece que tá maior, hein? Parece que tá maior. Sangue na outra cena. Qual cena? Qual cena, cara? O carro não virou lá? Aonde? Aonde que o carro virou? Esse desenho tava aqui? Não sei, mano. Gente, tá acontecendo muita coisa. Não tô vendo, velho. Objeto extra. Tá subindo. Não fica falando isso que eu fico desesperado. Cara, objeto extra. Desaparecimento. Não sei, velho. Alguma coisa aconteceu ali. Ai, meu Deus. Será que tá mais difícil, hein, velho? Por ser na floresta, tá mais difícil, velho. Gente, não estou vendo nada. Tá subindo. O que que eu faço? Malia leve. Gente, me ajuda, mano. Essa porta tava assim? Ah, mano. Vou de base. Vou de base. Essa roda tava aqui? Vou de base. Tô vendo nada. As árvores? Como que eu vou ver as árvores, mano? As árvores aqui? Não, não tem como. Mano, não tô vendo nada, velho. Perdi. Você perdeu muitas anomalias e danificaram o sistema. Nossa, gente. Isso aqui tá mais difícil, hein, gás? História, tá? A gente tá no dia 3, ó. Dia 3. Já chegamos na metade. Vamos lá, mano. Tinha grade naquela porta? Eu não sei, mano. Se continuar assim, o Leo vai jogar no Vasco. Já joguei, já, meu querido. Crack. Crack da vez no Vasco, mano. Nova contratação aí do Vascão aí, Leozitos, tá? Chegou hoje aí o crack do time aí do Vasco da Gama, tá? Não tinha nada nas câmeras, o E bugou. Não tinha nada nas câmeras, o E bugou. Então, cara... Peraí, deixa eu ver um negócio aqui. Bora. Contratação do ano, né, mano? Isso, tem que comer, né? Se eu não comer, acho que dá ruim, né, mano? Começa por desencargo de consciência mesmo. Bora. Chat, tem que observar, chat. Chat, vamos lá. Tem que observar. A roda do carro tava solta aquela hora, ó. Tá vendo? Esse carro amarelo. A pá tá aqui, o desenho tá na segunda árvore. Perfeito. Acho que tinha uma luz aqui naquela hora, hein? Não tenho certeza. Três velas. Três. Quatro, cinco velas. Tá certo. Caminho latado aqui. Opa, monitor. Caraca, eu não vim nessa casa aquela hora, hein, mano? Nossa, acho que eu morri porque eu não tava vindo nessa casa, hein, mano? Nenhuma numa ali. Ah, monitor? Não é monitor, não. Outro. Gente. Mudou também, né? Antes tava na janela, agora não tá mais, né? Como assim, mano? Gente. O que eu ponho aqui? Desenho? Que desenho? Mano, eu não sei o que eu ponho nessa daqui não, velho. O que eu ponho nessa daqui, se o monitor não tá indo? Anomalia é essa? Ou não é uma anomalia? Pode não ser uma anomalia, né? Opa, rodadinha aqui, ó. Tá meio grandinha essa roda, né, mano? Você quer roda de quê? De caminhão? Deve ser, né, mano? Põe desenho. Eu coloquei desenho. Mas acho que não era, não. Não, esse aqui não é anomalia, então, não. Eu achei que era, né, não. Não é anomalia, tá? Acho que é assim mesmo. Aquela hora a câmera tava ali, ó. Tava na janela, né? Eu tava vendo a janela lá. Entendi. Gente, tá aumentando. Mas alguma coisa aconteceu, hein? Projeto extra que esse banco tava aqui? Não tenho certeza. Deve ser de trator. Deve ser, né, mano? Nenhuma anomalia de tipo de quarto. Mal funcionamento da câmera aqui. Aí. Ah, mexeu de lugar? Não sei. Apareceu. E aí, chat? Mas o quê? Isso aqui? Tava aqui já? Sim? Tava nessa posição? Não sei não, hein? Funcionamento. Uhul, uhul. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. Só não pode me matar, hein, Slenderman. Só não pode me matar, hein, querido. Achei, aumentou. Aumentou, mano. Meu Deus. Não era mau funcionamento da câmera, não, velho. Então, colocar o quê? Outro? Acho que o caixão aumentou. Acho que não, cara. Acho que tá do mesmo tamanho. A porta aqui tava aberta? Não sei. É normal, não tá? Objeto extra na estufa. Um desenho a mais. Não, só tinha esse desenho aqui só, não era? Só tinha só aquele desenho lá mesmo. Opa, sumiu coisa daqui. Tinha umas barricadas. Ah, não. Não desapareceu, não. Se mexeu. Tá aqui agora. Tava aqui, ó. Movimento. Movimento. Ok. Mais o quê? Tô pegando, hein. Tô pegando jeito. Tô pegando jeito. A luz de fora da estufa está se mexendo. Aí eu ponho o quê? Movimentos? Pá. Se eu ponho movimento ou se eu ponho anomalia leve ou outra, né? Opa. E esse carro aqui? E esse carro ali, ó. Objeto este. Esse carro não tava aqui, nossa. A picape tava ali, não, irmão. A pizona não tá lá, não. Faz tempo que a galera falou aí no chat. Cinco anomalias, galera. Cinco anomalias, hein. Sumiu alguma coisa aqui? Não sei, parece. Tinha alguma coisa aqui. Não sei se tem impressão. Opa. Mas o que é isso aqui na minha frente? Uma folha? Uma folha na minha câmera. Aí o que é que eu ponho? Objeto extra. Talvez. Talvez, né? Gente, o que é que eu ponho? Outro? Movimento? Movimento? Gente, o que é que eu ponho? Movimento? O que é que eu ponho? Mal funcionamento da câmera, se pá? Opa, objeto extra aqui. Uma cadeira de madeira. Gente, o que é que eu ponho aqui, velho? Não sei o que eu ponho. Fala pra mim, galera. O que é que eu ponho? Redimensionar? Será que... Ah, é. Será que é uma folha pequena? Ficou gigante? Ah, não. Foi, foi, já, foi, já, foi, já. Dá mal o funcionamento da câmera, ok. Olha, folhas de inverno. E aí? Tem alguma coisa balançando aqui fora? Outro, olha o homem aí, ó. Olha o homem aí, ó. Olha o homem aí. Tinha alguma coisa aqui? Não, né? Carro amarelo levantou. Movimento, então? Talvez, né? Opa, desenho mexendo aqui, ó. Desenho mexendo aqui, ó. Opa, Slenderman. Como vai a vida, não é mesmo? Movimento. Tá mexendo. Cartaz lá, você tá mexendo. Mano. Cartaz tá mexendo, velho. O que é que eu ponho? Desenho. Opa, aquele sanguezinho dos irmãos aqui. Né? Aquele sanguezinho maroto. Ok. Cara, não sei o que eu ponho nesse desenho, mano. Outro, vai, outro. Desenho tá balançando, né, mano? Opa! Que câmera é essa? Que câmera? Mal funcionamento daqui. Que câmera é aquela, velho? Do nada a câmera mudou. Ok. Tamo indo, hein, chat. Tamo indo pra três horas, hein. Vamos. Vamos, vai observando aí, preciso me ajudar, mano. Dez anomalias, hein. Dez anomalias. Opa! Abertura e fechamento aqui, ó. Portãozinho abrindo e fechando. Capelinha, né? Parece uma capela. Ok. Posso me distrair nem um pouco, mano. Se não, eu perco qualquer coisa aqui. Ó, tá aumentando. Tá aumentando. Eu não tô vendo o que tá acontecendo. São os detalhes, hein, chat. São os detalhes. Já tinha aquilo no bando da capela? O quê? O que você tá falando? No banco? O que que tem? Objeto extra? Não sei. É mesmo. Tem uma mala aqui, ó. Caraca, se vocês não falam, eu nunca ia ver essa maleta aqui, velho. Caraca, tinha uma maleta lá, mano. Opa, a porta aqui do carro. Papel mexendo na capela? Então, eu tentei reportar isso, mas não deu. Então, né, eu deixei. Cara, a parada aqui é que eu tenho sempre que tá atento, tá ligado? Acho que é alguma coisa que mexeu de lugar, hein? Não tenho certeza. Eu tenho que tá atento pra sempre reportar pelo menos uma anomalia. Eu só não posso deixar juntar várias, tá ligado? Não sei se tinha isso aqui na janela. Tinha isso aqui na janela? É, a porta da sala da TV tava aberta? Acho que tava, né? Tava sim. Tinha objeto extra lá, cara. Tinha objeto extra aqui. Eu nem sei o que que era. A TV sumiu? A TV sumiu. Cadê a TV daqui? Caraca, a TV era um objeto extra, mas será? Ah, vou ficar bolado. Caraca, a TV era um objeto extra desde o começo, mano. What the fuck? Como assim, velho? Fui trollado pela TV desde o começo, mano. Não é? Se eu coloquei desaparecimento, não foi, não? O Slenderman roubou a TV e fugiu pro Paraguai. Deve ser, né, cara? Caraca, mano. A TV me trollou. A gente vai observando tudo, hein, gente? Vai observando. Opa! Desapareceu aqui o negócio da janela. Tinha um negócio na janela. Tinha uma cortina ali, né? Será que era objeto extra? Cara, se for objeto extra, ela ia ficar bolado, mano. Eram madeiras, Mari. Ah, é, ó. Aqui, ó. Nossa, que dali fosse objeto extra, ia ficar bolado, mano. Opa! Olha o desenho aqui, mudou. Olha o desenho aqui, mudou. Sempre observando. Não olhe. Banco no poste lá, Léo. Banco no poste? Como assim banco no poste? Banco no poste? Como assim? Não sei o que você tá falando. Coloquei objeto extra, mano. E aí, chat? E aí, chat? E aí, chat? Tomei alguma coisa aqui, não? Pessoal minha. Porta na sala da TV fechada. Tá fechada? Caraca, tá fechada mesmo. Caraca, vocês são bons, hein, ó. A Mari também tá esperta, hein, velho. Vocês são bons, gente. Vocês que são mais novos, vocês são bem observadores, né, meu? O pneu tava lá no fundo? Tava. Esse aqui tava. Esse banco aqui não tava aqui. Objeto extra. Objeto extra. Esse banco não tava aqui. Tenho certeza absoluta, mano. Caraca, tava ali mesmo, mano? Tá, então não é objeto extra o quê? Movimento? Putz, eu tô maluco, mano. Tava? Caraca, então eu sou maluco, então, mano. E aí, galera? E aí, galera? Bora, bora. Bora, galera. Não pode... Opa! Mal funcionamento da câmera. Pessoa desaparecida. Tom Cunningham. Carinha do Tom. Oxi! Não é mal funcionamento da câmera? Anomalia leve. Não for anomalia leve, é outro. Mano! Porta aberta? Não, ela tem que ficar aberta mesmo. Gente, que anomalia é essa daqui, mano? Por que que mudou a câmera? Que dimensionar? Por que que mudou a câmera, velho? Monitor, monitor, monitor. Boa. Boa, chat. What? What? O que que é aquilo lá, gente? Gente, eu vou morrer! O que que é aquilo lá, gente? Movimento, movimento. Não, reportei alguma coisa lá. Nem sei o que que eu reportei. Isso aqui é movimento? Jato extra? Não, é a câmera que mexeu, velho. Mano! Caramba, o jogo tá roubando, velho. Ah! Vai, 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 vai! Não! Eu reportei errado! Não! Please! 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 Let's go! Reportei, 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 reportei. Outro no Slenderman. Vai, 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 vai! Reboot, 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 reboot. Ai, eu não me lia corrigida. Ai, mano. Oh, my God. Caraca, eu reportei na câmera errar. Gente, que que eu ponho nesse daqui, velho? Não tem. Não sei o que que é naquele lá, tá? O jogo está roubando. Jogo ladrão. Objeto extra? Não é, velho. Não é objeto extra, mano. Eu não sei o que que é esse daqui, velho. Cara, eu não sei o que que é esse daqui, mano. Não sei. Eu não sei! Nossa, eu não sei, mano. Olha esse jogo. Eu já tinha colocado o mau funcionamento da câmera, velho. Eu já tinha colocado o mau funcionamento da câmera, velho. Opa, tem coisa aqui. Tem um caminho aqui de madeira agora extra. Chovendo sangue no cemitério. Corrigi. Caminhozinho extra aqui de madeira. Que não tinha. Não tinha essa trilha aqui. Jogo ladrão, né? Oh! Objeto extra não é. É o que, então? Outro. Vai, vai outro, mano. Não sei o que que é outro. Essa luz aqui já tinha? Nesse meio aqui? Não me lembro. Gente, olha só como é que o jogo rouba! Olha como que o jogo rouba! Olha. Mano, o jogo rouba! Passamos, família. Passamos. Dane-se. Passamos. Tá lá. Passamos. Se o turno terminou, você ganhou. Você encontrou 23 na maioria. Cara! Olha como que o jogo rouba, velho. Não tinha como que ele era objeto extra, mano. Caraca, velho. Que mentira, mano. Joguinho ladrão, cara. Caraca, velho. Oh! Agora estou no meu banheiro. Aonde o qual eu não tenho reflexo? Por que eu não tenho reflexo? Eu sou vampiro, mano. Vou fazer um... Galera, fecha o olho aí, tá? Que isso, mano? Eu falei que ia fazer um xixizinho, mas pelo jeito, né? Vou dar uma aliviada na barriga. Ok, faz parte, né, galera? Todo mundo tem que dar aquela aliviada na barriga, né, mano? Tem jeito, né, mano? Tem jeito, né, mano? Depois de comer aquela almôndega estragada... Três dias na geladeira. Não tem como, né? Opa, senhor. Acho que o senhor entrou na casa errada, mas pode ficar com a minha casa, tá? Deixa eu já ficar por aqui mesmo, galera. Que aqui é o lugar certo que eu precisava vir mesmo. Caraca, mano. Deixa eu já ficar sentado aqui já, né, mano? Já pra dar aquela aliviada, já. Mano, o bicho tá dentro da minha casa, velho. Opa, senhor. Tudo bem? Casa é sua? Claro que é sua, né, senhor? Gente, eu chego lá perto do bicho ou vou trabalhar? O que eu faço, mano? Opa, queita! Que isso, mano? Tô começando a ter alucinações dentro da minha casa. Que bizarro. Dá pra me sair? Eu acho que no final do jogo eu vou conseguir abrir essa porta aqui, mano. Olha, formiga. Gente, deixa eu comer mais uma almôndegazinha aqui. Tava bom, gente. Nossa, a Michelle fez essa almôndega aqui pra mim semana passada, mano. Tá com esse negocinho verde lá de mofo. Que delícia. Ai, que delícia, gente. Deixa eu sentar aqui pra relaxar. Esse quadro aqui. Isso aqui é uma pintura barroca, né, cara? Que eu comprei em uma das minhas viagens pra Londres, né, mano? Uma coisa mais... De uma cultura, né, mano? Que, assim... É uma obra mais abstrata. Vocês não vão conseguir entender, entendeu? Caraca, mano. Bora lá, hein, mano. Ih, agora parece que é na pizzaria do FNAF, hein, velho? Caraca, mano. Bora. Pizzaria. Repórter das Anomalias. Bora lá. Ok. Tá, pizzariazinha em chat. Olha as animatron... Que animatronic é esse, velho? Caraca, olha que as animatronics, velho. É que eu acho que eles não podem colocar os animatronics do jogo mesmo, por causa de direitos autorais, né, mano? Mas tá claramente que isso aqui é uma pizzaria inspirada em Five Nights at Freddy's, né, velho? Meu Deus, será que vai aparecer algum animatronic aqui, velho? Esse vai ser mais fácil, Léo. Vai, pô, confia. Opa, esse aqui é um objeto extra, esse bichinho. Tava aqui, não sei. Bichinho não, na cabeça de animatronic, não. Um endoesqueleto, né, que fala. Caraca, se mudar um desses objetos aqui, eu não vou saber. Opa, essas portas aqui estavam abertas, da geladeira? Não faço ideia. Opa, essa câmera era assim mesmo? Acho que não, hein? Acho que não, não sei. Animatronic da Shopee, caraca, mano. Só porque o animatronic é menos provido de corpo, né, cara? Preconceito com o bichinho, só porque ele é mais fraquinho, né, mano? Não é que esse monstro lá gigantesco do FNAF, mano? Caneca, tinham cinco canecas? Não sei. Crianças, animatronics. Tinha um presente ali, Léo, meu querido? Aqui? Eu não faço ideia. Bom, tem nas outras mesas aqui também, né? Vamos ver. Objeto extra, vai. Opa, aqui mexeu alguma coisa, hein? Tem alguma coisa diferente aqui, não sei o que é. Essa porta tava aberta ou fechada? Não sei também. A lanterna tava ali no chão? Não, provavelmente não. Mano, alguma coisa diferente aqui, velho. Cinco canecas. Ah, a lanterna aqui, tô vendo. Não sei se essa lanterna tava aqui não, cara. Cinco canecas, outro chapéu de festa. Isso aí. Caraca, você já gravava até chapéu de festa, mano? Seis, sete, oito. Mano, tá aumentando, gente. Eu não sei o que tá aumentando. O que que tá aumentando? Opa, aqui, ó. Não tinha um negócio aqui que sumiu, ó. Sumiu, sumiu. Desapareceu umas madeirinhas que tava aqui, ó. Tô ficando louca. Não fica louca, não. Canetas. É, errei. Errei. Olha lá, ó. Opa, mau funcionamento da câmera na minha cara. Assim eu gosto. Assim eu gosto que eu identifico rápido. Identifico rápido. E aí, tem que ficar de olho nesses desenhos aqui também, gente. O monitor do cara tá olhando lá no palco. Esses desenhos aqui podem mudar, velho. Esse bicho tava olhando pra mim mesmo? Esse bicho tá olhando pra mim, não, hein? Desenho era assim mesmo? Ah! Que susto, lixo! Lixo, lixo! Caraca, mano. Macaco animatronic aqui me encarando, velho. Olha só. Eu não sei nem se eu posso ficar olhando pra câmera dele, velho. Lixo, velho. Putz, do nada, mano. Vocês também se assustaram, né, mano? Do nada, velho. Populadora, duas caixas. As cadeiras lá. O que é cadeira? Cadeira aqui? Cadeira tá normal, não tá não? Isso daqui se mexeu? Esse chapéu aqui se mexeu, eu não sei. Opa! Mal funcionamento da câmera. A camerazinha já deu aquele zoomzinho no freezer, né, mano? Parece que tem meu freezer aqui, né, velho? Vazinho. Caraca, mano. Nem sim, né, mano? Cinco anomalias, hein, mano? Prato tá quebrado no chão da cozinha. Não, o prato já tava quebrado, né, mano? Mas vocês acham que o que é esse prato aqui? Outro? Opa! Esse ketchup tava aqui, mano? Acho que não, hein? Chutaria que não, hein? Objeto extra? Objeto extra aonde, mano? Aqui? Não, não deu objeto extra, não. E aí, chat? Léo, tem uma lanterna no corredor antes. Tinha? Tinha. Se apareceu alguma coisa aqui, não sei. Movimentos daqui, mexeu? Não tenho certeza. Isso aqui era assim, esse desenho? Não sei, hein? Tá aumentando, ó. Tá aumentando. Opa! Aqui aberto, aceso, na verdade, né? Olha, alguma coisa tava errada lá. Deixa eu voltar pra mim ver. Aqui, ó. Tava errado, viu? O que que eu ponho aqui? Outro? Outro, né? Talvez. Não for outra anomalia leve. Anomalia leve. Opa! Sumiu o desenho daqui, não foi? Essa porta tava fechada mesmo aqui, tem as cabeças, então. Não sei. Ah, não sei se era desaparecimento ou desenho, né, velho? Podia ser desenho também. Essa porta aqui tava fechada. Tava fechada, desaparecimento. Tinha desaparecido os desenhos. Cara, se mudar alguma coisa, que é sacanagem, velho. Se mudar alguma coisa, que é sacanagem, que eu não decorei aquilo dali, velho. Ali vai ser sacanagem, cara. Opa! Desenho diferente aqui. O que é isso aqui, mano? O Rei Leão, velho? Caraca, já meteram o Simba ali já, velho. O que é isso, mano? Vandalismo na minha pizzaria, mano. Bagunça agora, velho. Lá no fundo. Lá no fundo o quê, cara? Lá no fundo o quê? Tem que ser mais específico. É, virou festa, né, mano? Os caras bagunçando. Ai, que lixo! Olha esse macaco lixo, velho. Eu não sei se eu posso ficar olhando na câmera se ele me mata. Olha isso, gente. Caraca, mano. Duas vezes de um psiquiatra do macaco animatronic, velho. Mesa caiu? Acho que não, cara. Movimento aqui não. Acho que não caiu, não. Cara das crianças. Cara das festinhas, velho. Desenho que era assim mesmo? Não lembro, mano. Oh, my gosh. Mal funcionamento da câmera. Calma. Estamos de boa. Estamos de boa. Não posso ficar olhando muito para o chat, porque senão eu vou de ralo. O sapato estava aqui, não me lembro. Ok. Ok. 11 anomalias, hein, chat. 11 anomalias, hein. Isso aqui mexeu. O ventiladorzinho mexeu, eu acho. Não tenho certeza. Porta aberta aqui. Não estava. O pôster da sala dos animatrônicos era menor. Pôster da sala dos animatrônicos. Como assim? Esse aqui era menor? Vamos ver se era, então. Estou aceitando, mano. Estou aceitando qualquer dica, velho. Achei que isso aqui tinha mexido, mas não tinha não, né? Não. Era daquele tamanho lá mesmo, cara. Prato aqui até meio grande também, né, mano? Prato aqui. Não sei se era desse tamanho. Sumiu alguma coisa aqui, hein. Aparece. E aí, chat. E aí, chat. E aí, chat. Opa! Canecona aqui, mano. Caraca, parece que tem minha caneca de café, velho. Eu tinha aquele negócio que tinha na porta da cozinha. O quê, mano? Tem sangue embaixo do palco. Tem, cara? Tem? Tem não, pô. Opa! Não me olhei na câmera, ó. Na câmera aqui. Deu uma mexidinha. Isso aqui é sangue? Acho que não. É normal, né, cara? A pizzaria sempre tem sangue assim mesmo. Sumiu um chapéu de festa. Opa! Não sei se sumiu, mas acho que mexeu aqui. Esses pratos aqui. Prato aqui é extra, não. É objeto extra esses pratos aqui. Eu acho que é, né? Pô, esse pão é um prato da cor da mesa, velho. Se pá que você nem presta atenção, tá ligado? Um prato da cor da mesa, velho. Opa! Sanguezinho aqui é suco, né, mano? Suco. Suquinho. Boa, boa, família. Vamos, vamos. Vamos, estamos indo bem, estamos indo bem. Estamos bem, estamos bem. Mais o quê? Mais o quê? Mais o quê? Pá! Bora, família, bora. Monitor, vai. Monitorzinho ali só para o desencargo. E aí, galera, mais o quê? Opa, parece que está saindo alguma coisa daqui, ó. Está vendo? Parece que tem uma fumaça aqui. Não tinha essa fumaça aqui, não. Vamos colocar anomalia leve, vai. Opa, lanterninha acesa aqui. Lanterna acesa é o quê? Outro? Deve ser outro, né? Outro, vai. Opa! O que é que foi? Meu Deus, não é outro não, gente. Anomalia leve. Aqui tinha dado alguma coisa, ó. Essa porta está aberta. A porta não estava aberta. Porta abriu, né? Colocar anomalia leve. Caraca, na hora que a porta abriu, fez o barulho igual do... Do Fredão, mano. Boa família. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Eu gosto quando as coisas mudam na minha cara, mano. Opa, objeto extra aqui, ó. Um pratinho aqui de... A gente nem sei o que é isso aqui, né, mano? Pratinho de cruz credo aqui. Nem sei o que está ali, velho. Almôndegas. Almôndegas não, né? Só que esse cara estava no final da Almôndegas, né, mano? Dele estava pior do que a minha, mano. A gente está acontecendo alguma coisa, ó. Alguma coisa. Aconteceu, aconteceu. Desenhos, desenhos. Não, não, não. Monitor, monitor, monitor. O que aconteceu? Fala aí, chat. Fala aí, chat. Fala, chat. Porta da sala da bota estava fechada. Não estava. Não estava. Boa, moleque. É isso. É isso que eu gosto, velho. Eu gosto assim, mano. Eu gosto de pessoa observadora, velho. É isso. É isso, mano. Opa, sanguezinho aqui. Esse é o sanguezinho das crianças, né, mano? Que vieram comer aqui na passaria e gostaram muito da pizza. Com bastante ketchup, né, mano? Que dali com certeza é ketchup. Boa noite, Mad Lady. Com certeza é ketchup, né, mano? É isso daí que vocês estão pensando, tá ligado? Pensa, suja a mão de ketchup. É normal, né, velho? É sempre por volta de 20 e alguma coisa... Opa! Ai, que bonitinho que ele é. É sempre por volta de... De 20 e poucas anomalias, né, mano? E chega no final da noite. Pô, mal funcionamento da câmera, daquele jeitinho. Do jeitinho que o Leozitos gosta. Cara, eu tinha certeza que aqui antes tem alguma fumaça saindo aqui, mas ok. Isso é preciso, né, mano? E aí, guys? Estão vendo alguma coisa aí? A geladeira tava assim, cara. Mano, esse macaco, velho, que minta, velho. Meu Deus do céu, mano. Nossa, eu trabalho no lugar desse daqui à noite, mano. Eu vejo uma coisa daquela dali rindo pra mim, moleque. Na moral. Eu entrego a minha carteira de manhã e não volto nunca mais, mano. Se eu tiver vivo, né, pra entregar também. Tem isso também, né? Às vezes nem vivo eu vou voltar pra entregar a minha carteira de trabalho, né, mano? Caraca, mano. Risada maligna, maléfica. Bora! Bora! A janela do escritório tá acesa. A janela do escritório. Aqui, boa, moleque. É isso, galera, é isso. Põe o outro, vai. Ou é outro ou anomalia leve. Não sei se é. Um dos dois, né? Me acostuma a ser um dos dois. Ou é outro ou anomalia leve. Anomalia leve, vai. Mais o quê? Bora, família, bora. Preciso de vocês. Gente, não é nenhum. Não é nenhum. Nem outro, nem anomalia leve, aí. Nem outro, nem anomalia leve, aí. Sangue na cabeça do animatronic. Aê, aê, aê. Nossa, eu não vi, velho. Ih, aqui tem uma cabeça extra aqui também. Essa cabeça não tava aqui, não. Ali é sangue. Será que é sangue? É sangue. Essa cabeça não estava aqui. De um animatronic secreto. A luz não tava acesa. Ela não tava, mas eu não consegui descobrir que anomalia que é, não. Alá, moleque. A musiquinha. A musiquinha do FNAF da hora. Parece, né, mano? Seu turno terminou. Você encontrou 25 anomalias. É isso, é isso, chat. God, mano. God. Bora. Eu acho que esse daqui foi o penúltimo, não é? Foi a impressão minha. Acho que foi, velho. Cara, a casa tá mudando muito, velho. Toda hora a casa muda, cara. Dá pra mim usar o vaso? Dá, pô. Claro que dá, né, mano. Tem uns objetos de limpeza ali agora. Eu tô mudando de casa, velho. Não sei. Isso. Ok, tá. Beleza, Leozinho. Você tá usando umas paradinhas diferentes, né, moleque? Caraca, mano. Eu tô morando com quem aqui? Com Harry Potter, velho. Tô usando umas paradinhas diferenciadas, hein, mano. Salmôndega aqui, estragada, não tá me fazendo bem, não. Salmôndega ali não está me fazendo bem, guys. O que aconteceu, mano? Não sei o que aconteceu. Até os vasos não voam, não. Os vasos estão na janela. Caramba, o sofá tava voando. E ela... Ok, estou no nível inferior. Estou encarregado de iniciar os procedimentos de contramedidas. Você notou o atraso depois de pressionar o botão? Esse sou eu. Os comandos vêm do seu andar. Não sei há quanto tempo estou aqui. Mas logo encontrarei uma maneira de nos libertar. Segure-se aí. Tem um cara embaixo de mim? Será que já tinha dado pra mim interagir com isso daqui antes? Eu não sei, mano. Tem um cara embaixo de mim, velho. Não entendi. O que está acontecendo aqui, não é mesmo? Ok, eu acho que esse é o último nível, né? Eu acho. Let's go. Bora lá. É isso, Léo. Só é leve em tentando te assustar. Deve ser, né? Bora, chat. Me ajuda aí, hein? Vamos lá. Até às seis, hein? Tem um leitor EMF ali. Tem uma foto aqui. Um quadro meio sinistro. Uma câmera aqui. Pode sumir, né? Os livros aqui na mesa. Sangue aqui. Isso aqui é sangue? Não sei. Vou colocar sangue já. A porta aqui estava aberta? Está aberta. Não sei se estava aberta ou não está. Isso aqui estava caído aqui? Provavelmente, né? Batinha. Duas garrafas. E vai gravando aí, hein, chat. Ó. Aqui nessa televisão já estava assim? Não sei. Parece familiar esse mapa, então. Parece o mapa do Fasmofobia, né, mano? E o quadro ali? Tinha um quadro ali que sumiu? Não sei. Bora lá. Já está acontecendo. Não sei se está acontecendo. Só começa a acontecer. Você sabe o que está acontecendo na Malia quando começam a oscilar as ondas, entendeu? Opa! Caraca, champuzinho. Dois brod, hein? Caraca, o tamanho desse champuzinho em gás. Pequenininho, né, mano? Caraca, velho. Pequenininho, velho. É durar o quê? Três anos? Deve ser, né, mano? Opa! Esse aqui estava aqui? Não, hein? Estava aqui? Não sei. Tamanho GG, não é, mano? Pensa que minha memória não é das melhores, né, mano? Para poder identificar coisas. Por isso que eu conto com a ajuda do chat, mano. Tem uma câmera aqui que pode sumir, ó. Fica mais difícil no final, né? No começo, assim, até que é tranquilo. Mais para o final que vai ficando difícil, velho. Opa! Camerazinha que esse tripé aumentou também, né, mano? De repente, né, velho? O tripé cresceu, né, mano? Se alimentou direitinho. Cresceu. Porta do banheiro abriu, Léo. Porta do banheiro abriu. Não sei que porta. Aqui estava aberto, eu acho. Mas já que você falou, já coloquei lá, já. Cadeira que mexeu. Não sei. Essa câmera está estranha ou não? Ela é desse tamanho mesmo. Não sei. Opa! Desenho aqui na parede. Os desenhos que não me parecem são desenhos normal da casa, né? Falei? Desenho bizarro, não é, cara? Opa! Objeto extra aqui. Esse aqui não estava aqui. I think. Hum, ok. Alguma coisa mexeu aqui? Não tenho certeza. Olha lá, era um quadro normal, né? Pronto. Pronto. Banana split. E aí, guys? Alguma coisa? Alguma coisa? Maravilha do banheiro aumentou? Mentira. Livro aqui aumentou? Não sei. Maravilha do banheiro aumentou? Não, cara. Uou! Ai, meu Deus. Que susto. Câmera. Olha, o funcionamento da câmera da sala. Casa assombrada. Será que vai aparecer algum fantasma? Está faltando os pratos da mesa de jantar. Yes. Oi, Tienzo. Como é que você está, meu querido? Opa. Oh! E esse desenho aqui, velho? Desenho bizarro, mano. Bonito. Bonitão, né, mano? Para colocar de pôster no quarto à noite, mano. Ó, foi uma hora, hein? Uma hora ele já foi. Não sei quantas horas. Ó, foi a primeira hora, já foi. Não gosto nem de ficar olhando hora, não, tá ligado? Porque você fica olhando hora, você fica meio... Cadeiras mexeram. Viraram para mim, que é muito estranho. Ok. Tinha só dois garfos. Cara, eu não sei. Vou colocar aqui o desaparecimento. Eu não sei, você me pegou. Esse pá que eu não preciso nem me preocupar, eu acho. É só quando aqui começa a oscilar que está tendo alguma atividade, né? Mas eu gosto de ficar sempre reportando alguma coisa. Aqui, a tampa aqui está aberta, ó. É que demora para mexer, ó. Mesmo quando acontece alguma atividade paranormal, demora para poder oscilar aqui, tá ligado? Então, às vezes já estão acontecendo coisas e você fica esperando ali. Opa, essa planta aqui aumentou, não? Se a planta era desse tamanho, não sei. Coloquei outro, não era para colocar redimensionado. Ó, o monitor aqui desligou. Aqui, ó. Sangue no shampoo, Léo? Não, aquela não é sangue, não. Foi aquilo que eu tinha reportado naquela hora. É tipo uma ferrugem, tá ligado? Isso aqui é tipo uma ferrugem, não é sangue, não. Tinha reportado naquela hora. Foi uma das primeiras coisas que eu... Holy shit. Holy shit. Eu ponho o quê? Anomalia leve ou outro? Não sei, da câmera. Não sei se é da câmera. Isso aqui não é da câmera, não, né? Apagou, foi a luz do ambiente lá. Anomalia leve ou outro? Não sei. Não foi uma anomalia leve ou outro. Ah, anomalia leve. Esse som ambiente que faz quando eu vou para a cozinha, mano. Faz um somzinho ambiente quando eu vou lá para a cozinha, tá ligado? Vela acendeu? Vela acendeu aonde, meu querido? Fala para nós. Opa, o bicho está pegando aqui, mano. O que é isso? Malia leve ou outro? Não sei. Caraca, parece que está pegando fogo na casa, mano. O bicho da hora é demais. Gostou, Pablo? Outro, vai, outro. Aê, boa. Só vi o Pablo. Essas velas aqui não estavam acesas, não? Opa, mal funcionamento. Ah, não. Redimensionou na minha cara aquela latinha, né, mano? Não é latinha, mas é latão, né, mano? Latão de cerveja agora. Objeto extra? Aonde? Aonde? Aonde tem objeto extra? Fala para mim. Estou vendo uma risada capirotesca ali, velho. Onde tem objeto extra? Opa, presta atenção nas câmeras. Estou prestando, velho. Nossa! Acho que sujou um pouquinho a parede aqui, né, mano? Caraca, velho. Eu chutei alguma coisa naquela sala lá e deu certo, velho. Um pouquinho de zangue ali, né, velho? Algumas coisas você tem que chutar também, velho. Tem essa de ficar só observando, não, entendeu? Algumas coisas você chuta também. Na sala onde tem os pratos. O que foi? Sumiu alguma coisa? Já chutei também. O barulho do ventilador, né? Opa! Mal funcionamento da câmera. Na hora que eu estava lá. Agora tinha sangue ali, você viu? Cozinha. Tranks. Essa cadeira aqui, não, estava assim mesmo, né? Porta aqui fechada. Perfect. Ok, ok, ok. Ah, mano. Se põe em qualquer coisa, só para não ficar assim por nada, né, mano? Vai que dá certo. Não é mesmo? Bom, pelo menos essa casa aqui não tem fantasma, né, mano? É casa assombrada, mas não tem fantasma. Esse vaso... Não, isso aqui estava coisa não. Esse vaso não sei se esse vaso estava ali não, mano. Não, a TV está piscando. Não, a TV já estava piscando já, mano. Caraca, agora não sei se esse vaso estava aqui, mano. Batava, né, mano? Vou colocar aqui só para... Para o desencargo de consciência, né, mano? Vai que não estava, né, mano? Já ganhei um pontinho, né? Quase estava aqui, mas movimento, talvez. Não sei, né? Cortina estava aberta? Não sei. Opa! O que aconteceu aqui? Sumiu o livro, sumiu o livro. Sumiu os livros das estantes. Mas o vaso estava lá. Então... Eu me confundi. Que horas são? Que horas são? Não sei que horas são, velho. 4 e 13, guys. Bora. Bora. Bora que vai dar, mano. As velas aqui estão diminuindo, hein? A vela era desse tamanzinho? A vela aqui diminuiu. A vela não era desse tamanho. Agora vocês vão ficar de cara com a minha observação. silêncio, silêncio, silêncio no chat. A garrafa? O que é que tem a garrafa, mano? O que é que tem a garrafa? Não sei o que tem a garrafa. Não sei o que tem a garrafa. O papel higiênico estava aqui. Não sei, né, mano? Deve ser nas melhores famílias, mas não na minha. Aqui é o objeto extra. Objeto extra. Essa caixa não estava aqui. Caraca, mano. O que é que é essa caixa? Movimento? Essa caixa não estava aqui, não. Estava aqui? Armário da sala está aberto. Olha lá. Falei que não estava, mano. Armário da sala. Olha só, aberto. Muito boa observação, cara. Boa observação, picolé. Mal funcionamento da câmera. Foi parar lá nos shampoos. TV estiando. A TV fica estiando assim mesmo, cara. Eu acho, né? Pelo menos eu acho que estava. Não tenho certeza, mas eu acho que estava. Opa, opa. O que aconteceu aqui? Alguma coisa aconteceu aqui. Vocês viram? O que aconteceu aqui? Gente, o que aconteceu aqui? Não sei. Ah, sumiu o negócio aqui, ó. O shampoo, não foi? Bora, família. Bora, família. Ah, garoto. Falei que tinha sumido. A sala. O que tem a sala, gente? O que tem a sala? TV estiando. A TV fica estiando assim mesmo, velho. Desde o começo. Me deixou maluco, velho. Mais o que, pessoal? Mais o que? Fala aí pra mim. Sumiu, 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 sumiu. Tinha um livro diferente aqui. O que eu ponho? Objeto extra. Ah, redimensionamento. Calma, ele ficou pequeno. É o mesmo livro, só que está pequeno. Ok. Ok. É o mesmo livro, só que pequeno. Armario do banheiro abriu, Léo. Estava aberto. Não estava? Não sei. Sem cargo de consciência, vamos. Mas acho que estava aberto, sim. Deve aparecer alguém nessa janela ali, né, mano? Isso é bem creepy. Perderam a oportunidade de colocar algumas outras atividades, tá ligado? Explorar mais o ambiente. Aqui, ó, nessa janela, aqui nessa persiana. Podia aparecer alguma coisa. Já não? Tinha que ter a opção intruso. Opa, esse vaso aqui é objeto extra. Não tinha vaso aqui, não. Ah, não, ele mudou de lugar. Ah, o vaso estava aqui e ele veio para cá. Beleza. Movimento. Nice. Parece que as velas estão diminuindo, cara. Impressão minha, né? Funcionamento da câmera. Perfect. Boa, guys. Boa. Só vamos. Só vamos. Tá lá já, hein. Tá lá já, eu acho. Tá lá já, mano. Não é possível, né? Não é possível, né? Cara, eu tô muito observador, velho. Vocês me ajudando, então, ficar... Muito... Sinistro, velho. Vamos, vamos. Já era? Já era? Tá lá, família. Festa do pijama. Seu turno terminou, você ganhou. 26 anomalias. Bora, chat. Bora pra última. A última que eu acho que é a fábrica do Pop Playtime, né, velho? Eu acho que é. Caramba, velho. Minha casa tá cada vez mais sinistra, velho. Tá, agora apareceu na cozinha. Ok. Atrás do balcão, a mesa que já andou, o sofá já virou. Será que a cada hora que eu jogasse eu tinha que ver a transmissão, gente? Eu não vi? Eu vi uma falha maciça em um sistema quando recebemos um ataque de unidades estranhas. Isso reinicia completamente meu painel. Acho que posso redirecionar o sinal dele para o sistema de segurança da instalação. Vamos reiniciar todo o complexo. Gostou da ideia? Esqueci de te dizer. Meu nome é Will. E, gente, eu acho que era pra mim ter interagido com essa coisa de transmissão desde o começo, né, mano? Eu tô preso em algum lugar. Disse eu sei. Né? Comer aquela almanegazinha do lixo. Né? Perfeito, né, mano? Tá no lixo, mas quando você joga no lixo, você tem três dias pra poder pegá-la pra você comer de novo. Não dá nada, não. Dá, mas se ela estiver na geladeira, mano, aí é de boa pra caramba. Fazer isso direto quando era criança, mano. Nunca aconteceu nada comigo. Só dá, velho. Tem bastante proteína, mano. Gente, não dá pra entrar aqui, não. Tá, vamos lá, né, mano? É o nosso último turno agora. Caraca, olha que quadra sinistro, velho. Parece que eu tô num bunker, velho. Mosca. Deve estar com... Opa, querido. Tudo bem? Tudo bem, senhor? Quanto tempo você tem embaixo da minha cama? Gente. O que que tá acontecendo aqui, velho? Parece aquele bichinho do... Do Dors, não parece? Não sei o nome dele, não. Aquele que fica subiando, que você tem que ficar... É... Olhando pra ele, mano. Caraca, o bichinho bem de boa ali, mano. Beleza, guys. Bora lá. O cara falou que vai me tirar daqui, né? Vai reiniciar o sistema. Vamos ver o que vai dar no final dessa história aqui. Bora. Fábrica, repórter de todas as anomalias. Bora. Scratch. Ok. Olha só, mano. Parece muito mesmo aquela... Aquela início ali, né? O how do... Pop Playtime, mano. Aquela lá é quem... É o Ugi Ugi e a Pop, mano. Parece, né, mano? A Pop tá meio... Meio diferente, né, mano? O Pops tá com a cara meio Kratz. Ah, mano. Olha lá. A cara é da Pop. Meio Kratz. Ah, gente. Vamos lá. Vamos trabalhar, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. Então tá meio estranho, então. Já reportei, mas não é, não. Ok. Fábrica de brinquedos. Em Pop Playtime tá diferente. O Ugi depois de usar drogas. Não é, cara? O cara entrou na vida aí, né, mano? Na vida... Perdeu, né, mano? Na vida aí do... Mundo dos brinquedos aí, né, mano? Esse mundo violento. Essa porta aqui... Tava aberta. Não sei. Tá meio sujo isso daqui também, né, mano? Caraca, o que é? Tá apagando e acendendo, ó. Malha leve, talvez. Esse monitor tava aqui? Não sei. Cara, essa luz apagando e acendendo aqui. É mal funcionamento da câmera? Outro, vai. Mano, não sei o que que é, então. Meu Deus, tá aumentando as atividades, hein, gente. Tá aumentando as atividades, gente. E aí, o que que é isso aqui? O que que é? Ali, colocando a carona ali. O que que é isso, mano? O bicho é vindo aqui do duto aqui de pegar aí, maluco. Caramba, o bicho colocando a carona lá, velho. Ó. Toda vez que aparece uma criatura, aparece um monstro, reinicia o sistema, velho. Toda vez que aparece uma criatura, um monstro, reinicia o sistema, cara. Impressionante. Esse bicho que apareceu aqui, apareceu aquele do Garten of Bambam, né, do capítulo 2, aquele que fica no teto azul, não parece, mano? Eu não sei o nome daquele lá, não, mano. Apareceu aquilo lá, mano. Isso aqui tava assim já? Tava aberto aqui, não sei. Não sei. Uma hora, hein? Uma hora, guys. Tá aumentando aqui, ó. Então, você tem que me ajudar, gente. Tem que me ajudar. Me ajudar, pessoal. Tem que me ajudar. Funcionamento da câmera. O cara tá olhando o duto. Objeto extra. Isso aqui tava aqui? Não sei. Tinha um objeto extra. Chutei. Não. Pô, se fosse com os monstros mesmo, é... dos jogos, ia ser da hora, né, mano? Mas aí não pode, né, mano? O cara podia tomar processo. Né? Aí não pode também. Opa, garrafinha aqui na toquinha. Objeto extra. Não tinha isso daqui aqui. Poxa. Se não é objeto extra, o quê? É movimento? Talvez. Talvez, né, mano? Isso aqui... Não sei se isso daqui tava aqui ou se tava fechado. Gente! Essa garrafa aqui é o quê, mano? O PC no fundo lá tava se mexendo. Ó, o PC. Opa, apagou aqui, ó. Se monitor aqui, apagou. Esse tava aceso. Acho que tava aceso. Gente, me ajuda, gente. Essa garrafa aqui. Movimento não foi. Objeto extra não foi. Outro, vai. Já tava? Já tava? Já tava? Nossa, mas tem muita atividade paranormal agora. Meu Deus, aumentou muito, velho. O cara ficou diferente, Léo, dos... Dos balos? Como assim? Essa da garrafa... Ih, aqui, 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 aqui. Nossa, eu não tinha visto, velho. Ainda bem que vocês viram rápido, mano. Abriu a porta lá nos fios? Porta... Não sei. Mas vou colocar aqui, né? Sumiu alguma coisa aqui? Não sei. Opa, mais uma hora, hein? Mais uma hora. Tamo indo. Tamo indo, gás. Sangue aqui. Sangue nessa toquinha. Sangue aqui nessa toquinha. Sangue aqui nessa toquinha. Essa sala aqui da toquinha é aquela sala lá do... Dos hug-hugs, né? Que você fica fazendo aquele puzzle lá que eles ficam saindo. Da casinha. Tem objeto extra aqui, não tem? Ou mexeu de lugar, não sei. Opa! Será que tem alguma coisa aqui, chat? Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem um zinguinho ali? Que isso, mano? Aqui embaixo tem a minha física. Vocês não estão nem vendo, velho. Não, na moral. Faço questão de trocar a física. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Moedar. Ai, puta! Ai, puta. Não vou trocar nada. Não vou trocar nada. Nossa, o bicho tem embaixo da minha física. Não, mano. Calma. Gente, na hora que eu ia reportar o bicho, velho. O bicho apareceu atrás de mim, velho. Nossa, apareceu atrás de mim, filho. E dentro da boca dele. Meu Deus do céu, velho. Chat, se vocês veem alguma coisa, vocês me falam. Pelo amor de Deus. Cara, essa luz piscando aqui é normal? Não sei, velho. Caixa pequena abriu lá no Play. Caixa pequena. Essa daqui estava aberta, não? Estava aberta, não? Boa, moleque. É isso. A porta está um pouco aberta lá, Léo. Aonde? 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 Aonde você está falando? Cara, se todo mundo observar, cada um observar um pouco, nós conseguimos, entendeu? Aqui, a sala aqui está aberta. Não, aqui estava aberto já, eu acho. Cara, eu ainda acho que essa luz piscando não era para ser assim, mas ok. Vocês falaram que é, então. Caramba, o bicho apareceu atrás de mim, velho. Abriu a gaveta lá, Léo? Aonde? Ai, abriu mesmo. Boa. Extintou, estava aqui? Acho que esse extintou estava aqui não, hein, mano? Extintou estava aqui não, hein? Tem extintou atrás da minha câmera, vocês não estão vendo. Ok. Tem algumas coisas que não dá para vocês verem, né, mano? Não tem jeito. A face count, a extintou lá. Embaixo da minha face count, que vocês não estavam vendo. Pá, mais uma hora, hein? Mais uma hora foi. O que fica embaixo da minha face count, eu vou ter que falar para vocês, porque não dá para vocês verem, né, mano? Se tiver alguma coisa para trazer a minha face count, mas não é muito, não. É que ela está em uma posição bem legal. Tem a garrafa que vocês não estão vendo aqui, ó. Tem uma garrafa, agora que eu vi, tem uma garrafa aqui embaixo dessa troquinha aqui. Mas vocês não estão vendo, não. Só isso também. Opa! E essa picape aqui, velho? E essa picape aqui? Já tinha aqui? Acho que não, hein? Estão falando que tem uma gaveta aberta, Léo. Aonde? Não sei não, mano. O que é extra aqui? Isso aqui estava aqui? Não sei. Para travar a língua, velho. Opa! Isso aqui fechou. Fechou, fechou. Maleta que estava aberta, fechou. O que é sangue? Não sei se aqui no chão é sangue, hein. Léo, computador já era... Ai, coloquei errado. O computador já era vermelho na sala das telas? Já. Esse aqui? Acho que já. Ah, isso aqui é sangue. Não sei se é. Extintor. Esse extintor estava aqui? Esse extintor estava aqui? Não sei. Acho que é objeto extra, hein. Opa! 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 Objeto extra aqui? Talvez, hein. Alguma coisa aconteceu. Isso aqui estava aqui? Não sei. Alguma coisa tem diferente aqui. O que? Uma linha leve, vai. O que é que está diferente lá? Não sei. A luz? Foi, 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 foi. A tela ficou preta na sala das telas. Não ficou, não. Aqui já estava, né? Opa, isso aqui está estranho, hein. Isso aqui é amarelo, era assim mesmo? Acho que não, hein. Olha isso! Outro. O bicho pendurado ali, chat. Ai, meu Deus, rebutou. Gente, se esse bicho ficar rebutando no meu sistema, não vai dar certo, hein, mano. Não, ali é corrigida. Graças a Deus. Cara, isso daqui era assim, velho. Cara, eu não sei se é. E aí, chat? E aí, chat? E aí, chat? E aí, chat? Preciso de vocês. Cadê? E aí, chat? Preciso de vocês. Cadeiras, cadeiras estavam assim. Acontecendo, tá acontecendo, ó. Tá acontecendo. O que que tá acontecendo? Cara, essa luz piscando é só pra dificultar, né, velho? E aí, chat? Caixas no lobby. O que que tem? O que que tem as caixas? O que que tem as caixas? Extras? Meu Deus, tá acontecendo muita coisa, gente. Ai, aqui, aqui. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Não, não é. Mexeu de lugar. Movimento. Não é objeto extra. É movimento. Movimento. Isso é movimento. Isso aqui, isso aqui é extra. Isso ali é extra. Isso ali é extra. Isso aqui é extra, isso aqui é extra. Na mesa do cara aqui. Acho que não tava aqui esse prato. Uá! Vamos! Vamos, gente. Tem que ir mais. Tem que ir mais. O que? Mais o que? Mais o que? Apareceu uma garrafa em cima das gavetas. Cadê? Cadê, gás? Cadê, 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 cadê? 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 O computador bugado. Não, gente. Isso aqui tá normal. Isso aqui, isso aqui tá normal. Gente, fala pra mim, please. Eu não tô vendo nada. Eu não tô vendo nada. Mudou o play. Mudou o play. Tá escrito morte, morte, morte. O que que eu faço? Outro, vai. Outro, outro, outro. Não sei se é outro. Será que mexeu? Desapareceu? O que que eu ponho, mano? Movimento, vai. Movimento. Movimento tem que ser. A câmera, a câmera. Vai, 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 vai. Gente, o que eu ponho? Desenho. Não é desenho. Meu Deus. Não é desenho, velho. Desaparecimento, vai. Movimento eu coloquei. Anomalia, anomalia leve. Ah, eu vou morrer. Não é anomalia leve. Que que eu ponho? Ai, 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 ai. Monitor desenho. Boa. Como que eu ia saber que ela monitor desenho, velho? Gente, me ajuda. Please. Please, please, please. Help. Help, help, help. Help, guys. Help. Help. Sumiu o bagulho em cima do bicho. Qual bicho? Ah, é. Sumiu, 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 sumiu. O negócio aqui de cima, ó. O negócio aqui de cima. O desenho aqui mudou. O desenho aqui mudou. Tá rosa. Tá rosa. Vai, 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 vai. Monitor desenho aqui, ó. Desenho aqui, desenho aqui. Cadeira lá de trás pra frente, Léo. Que cadeira? Que cadeira? De trás pra frente. Aqui já tava, eu acho. Não, mas vai. Aparecimento. Não sei. Gente, fala pra mim, gente. Por favor. Câmera. Que delícia. Botões vermelhos mudaram para botões. Botão vermelho mudaram para botões? Não entendi. Movimento? Não sei. Fala, chat. Fala, chat. Fala, chat. Chat, eu preciso de vocês, guys. Falam qualquer coisa. Fala, fala qualquer coisa. Chat. Porta se mexer? Eu não sei, mano. Ah, eu vou ficar reportando. Vai. Só pra segurar. Buraco toca. Buraco toca. Aqui que tem um buraco toca. Nenhuma anomalia. Gente, eu reportei isso só pra segurar. Sangue, 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 sangue. Reportei. Uh, tá lá, moleque. Nossa, mano. Que medo, velho. Um novo brinquedo. Tá lá, chat. GG. Ainda vai reportar a última anomalia. Vamos. Seu turno terminou. Você ganhou. Você encontrou 23 anomalias. É isso. Ai, mano. Que medo, velho. Ué, o que é isso aqui? Célula? Código de conduta? O que é isso aqui? É isso, mas os caras vão vir me liquidar? Como assim? Gente, o que é que tá acontecendo, velho? Esses caras vão me liquidar por quê? Eu não entendi, mano. Onde que eu tô aqui? Não entendi, mano. Olha só, tô num bunker, velho. Acabou. Não, entendi, velho. Eu tava num bunker preso. Não fez sentido, mas ok, né? Eu tava num bunker preso. What? Tinha um cara que tentou me ajudar. Falaram que eu violei alguma coisa e mandaram alguém pra me exterminar. Só se vai ter uma continuação, né? Porque tem uma DLC aqui, mas a DLC paga e eu não vou comprar agora, né, mano? Talvez eu peça os caras pra me mandarem de novo, né, mano? A DLC também. Mas aí os caras vão falar assim Pô, esse maluco é folgado, né, mano? O cara mandou o jogo pro cara o cara quer a DLC também, pô? Vamos ver, né, mano? Vamos ver. Bom, eu gostei do jogo, tá? Não entendi o final que não é novidade pra ninguém, né? Que eu nunca entendo o final de quase jogo nenhum. Sempre peço pra galera nos comentários me explicar porque eu nunca entendo. Então, pra mim, é normal. Mas eu gostei, cara. Gostei. Joguinho, a atmosfera do jogo no geral achei muito interessante ainda mais jogar com vocês, né, mano? É, eu também não entendi nada no final. O jogo foi muito bom mas eu não entendi nada no final. Mas jogar com vocês é sempre bom, tá, galera?